Aqui tem que pagar, bebê. Pra ver a tepequinha de ouro. Sério? E aí também, Cristiane, é só no din-din? Só. Como é que um cara pode chegar aí nesse caminho da felicidade sem ter que pagar nada? Não existe uma forma. Você, de repente, beber um dia mais. E me deixar apaixonada, né? A gente, quando se apaixona, quando a gente ama, a gente dá de graça. Dá de graça. E é muito bom. É, se quiser uma paixão rápida, faz um pix. Eu começo a te amar agora, ela... Isso é ligeira, hein? Isso é ligeira, hein, infância? Eu te amo. Isso é que amarra sem te abraçar. Eu, no momento, estou aleatoriamente apaixonada. Tá apaixonada por um cara, bicho? Por um cara. Esse é o privilegiado, esse é o felizado. Sério? Ele tá assistindo. Como é o nome dele? Como é o nome dele? Davi. Ô, Davi, tu é o cara, meu irmão. Ô, Davi. Ele não paga nada, não tem nada, não chega com nada, não dá um presentinho, nada. Ele dá ele pra mim, a presença dele. Ô, Davi. Vem cá, bicho. Vai ter horário pra ele? Como é que faz isso aí? Como é que é a vida de vocês? Pra ficar com ele, eu tenho que parar toda a minha agenda e parar com tudo e só ficar com ele, só aproveitar. Mas como assim? Você tira um dia pra ficar com ele? É. Mas ele sabe das tuas paradas, ele sabe que você reportou a correria. Desde o primeiro momento, sim. Eu sempre fui muito sincera. Inclusive, ele é o nosso fotógrafo que fez a nossa capa da Spice Fire, a minha capa da Sexy de junho. Ótimo profissional. E ele já ficou com vocês duas? Ele gosta da bagunça? Já, com nós duas. Te deu de graça também nessa fala. Ah, te peguei! Te peguei agora! Ai, minha peça é aqui, eu tenho que pegar. Manda um pitch, manda um pitch. Ah, agora eu entendi. Não foi um serviço completo. Foi metade só. Foi meio boquete só. Porra, me esfrou. Era só pra dar aquele pano. Tu vê como é que a gente pega essas meninas farsas? Ficou valorizando e tal. Gente, vocês deixam a gente tão à vontade que a gente solta sem querer.